Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja com vocês. Levando luz, saúde, discernimento, tudo que há de melhor, pessoal. Tudo que eu desejo de bom pra mim, eu desejo o melhor pra vocês. É de coração. E é que hoje, pessoal, eu tenho muito a que agradecer a Deus, mas agradecer sim, né? No fundo do meu coração mesmo, gente, porque a gente é assim, se você tem Deus no coração, tá tudo certo. Se você tem um amigo, você tem que guardar ele as sete chaves. Por que que eu falo pra vocês isso? Amigo, hoje tá tão difícil, né, gente, pra você abrir a boca e falar assim, ai, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga. Ai, gente, a gente tem que saber muito bem, né? Então, olha isso. Por que que eu tô falando isso? Vocês, duas semanas atrás, foi colocado um vídeo meu, eu falando de dois bulbos que eu replantei pra minha amiga, lembra? Então, ela tinha me dado uma orquídea amarela em julho, no meu aniversário, e eu replantei aqueles bulbos pra ela, que ela gosta muito de amarelo. Então, vocês, vou deixar aqui no link o vídeo que eu plantei pra vocês verem. Ai, se você gostar desse vídeo, você vai lá, se inscreve, deixa seu comentário, ativa o sininho, compartilha, que eu acho que esse vídeo vai ser muito válido pra você. Então, compartilha se você tem uma pessoa que tá passando por esse problema, que passou por esse problema aqui, ó, dessa menina, você vai saber. É por isso que é legal a gente compartilhar vídeos, porque a gente ajuda muitas pessoas, né? Bastante pessoas, bastante... Vem me perguntar mesmo como que tava acontecendo, que a folha tava caindo, tava melando. Essa daqui mesmo é uma de umas sobreviventes da minha amiga lá. Por isso que eu tô falando quem tem um amigo. Gente, acabei de ganhar essa menina. É mole. Acabei de ganhar. Daquela mesma que me deu as orquídeas amarelas no meu aniversário em julho. Que eu fui hoje lá entregar o vaso de orquídea pra ela, daqueles bulbos que eu plantei, que já tá... Pessoal, já tá mais de um pão, tá quase... Acho que tá o tamanho desse vaso aqui ou mais. Aí cresceu bastante, eu fui levar pra ela. Aí ela tava reservada esse vaso aqui pra mim, ó. Perdão. Aí, ela teve o mesmo problema que eu, ó. Tá vendo aqui? Folhinha fincada aqui, ó. Isso aqui é folha que caía de outros vasos dela, que ela tem de todas as cores, praticamente. Ela ia fincando. Ó, fincou aqui, já tá com botão. Fincou aqui, tá com botão. Por isso que eu falo, gente. Pra gente ter esse resultado aqui, a gente tem trabalho o ano inteiro. É uma criança. É uma criança. Quem não tiver paciência com criança, não adianta tentar. Ah, eu vou plantar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque você tem que cuidar. Não é só colocar no vaso e deixar. Não. Tem que cuidar o ano inteiro. Ver o que tá acontecendo. A folha tá caindo. Vamos replantando, gente. A dela começou a melar as folhas. Começou a melar. Ela que juntava tudo assim, ó. E melava. Aí, ela falou o nome do remédio que ela usou lá. Eu nem... Eu tava com pressa, gente. Eu nem... Perguntei. É... Mas a dela também passou por vários problemas. Mas ela conseguiu salvar todos os vasos. Ó. Daqui dá pra você ver que é um belo vaso, ó. Tem até uma folhinha aqui, ó. Que veio junto. Depois eu vou pegar ela e vou plantar. É uma suculenta, ó. Ó, bebê. Bebê. Veio junto, bebê. Olha lá, ó. Olha aqui, pessoal. Olha que coisa mais bonitinha. Ela tem todas essas coisinhas também. Então, pessoal. Aí, começou a cair. Ela foi fincando. Começou a melar. Ela passou o remédio lá. Então, por isso que eu falo. A gente tem que cuidar o ano inteiro pra gente ter esse resultado aqui, ó. Agora, olha como que estão as folhas. Ó. Duríssimas. Pesadas. Ó. Pesadas, gente. Tá caindo do vaso. Maravilhosamente linda. Muito linda. Só que o que eu tô percebendo aqui. Que ela tinha falado pra mim, assim. Que cada folha que caía. Como ela tem bastante vaso. Cada folha que caía. Ela aí fincava. Num vaso fincava em outro. Ficava em outro. Eu tô achando. Não sei não. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu tô achando que eu vou ter duas surpresas aqui. Dois em um. Ó. Agora que eu tô gravando aqui. Que eu tô vendo. Dá uma olhada nessa folha aqui. Agora, dá uma olhada nessa folha aqui. É diferente. Ó. O desenho da folha é diferente, ó. Tô achando que eu vou ter dois em um aqui, viu, pessoal? Sei não, hein? Não dá pra ver ainda que os botões aqui tá piquititico ainda, ó. Mas eu acho que já tem uma tonalidade diferente, ó. Não é verdade? Eu tô bem achando que eu vou ter dois em um aqui, pessoal. Ai, que delícia. Já pensou? É, tô achando. Sei não. Ai, ai, ai. Se tiver, Dona Maria vai ficar muito feliz. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas é muito lindo, né, gente? Por isso que eu falo. A gente tem que cuidar todo dia. Correr atrás. Ver o que tá acontecendo, né? Porque senão a gente não tem flor, gente. A gente compra pra jogar fora, né? E essas meninas não merecem isso, né? Que é, assim, primordialmente tudo que é ente, tudo que é lindo, tudo que é de maravilhoso, né? E outra senhora, eu vou apresentar pra vocês agora. Minha majestade. Olha. Minha baby. Minha orquídea sapatinho amarela. Pessoal, esse ano é a segunda vez, segundo ano que ela dá flor comigo. Eu ganhei ela, então, tem três anos, né? Eu ganhei ela, ela tava com uma mudinha bem pequenininha. Essa aqui é muda nova, ó. Quer ver? Bem aqui, ó. Muda nova. Eu ganhei ela com essa parte aqui, ó. Aí, ano passado, ela soltou flor aqui. Aí, agora, ela soltou flor aqui. Então, o que eu quero falar pra vocês desta menina aqui. Por isso que eu falo, gente, elas que ensinam pra gente. Às vezes, a gente quer sufocá-las de substrato, quer sufocar elas de comidinha, de água. Gente, a gente não é a gente que ensina pra elas. Elas é que ensina pra gente. Elas é que ensina pra gente. A sapatinho aqui em casa, no meu caso, São Paulo, que é um lugar, assim, também, venta bastante, Gente, ela não gosta de ser regada todos os dias. Ela gosta de ficar mais seca. Porque ela praticamente não tem bulbo. Ó. Praticamente, ela não tem bulbo. Então, o que vai acontecer? Ela vai apodrecer e vai morrer. Certo? Pois é. Então, nesta época, principalmente, que a menina tá linda, maravilhosa, olha. Parece que tá sorrindo pra gente, feliz da vida, esse brilho maravilhoso. Nesta época aqui, eu não ponho água na flor, gente. Hoje eu coloquei, mas tá com sete dias que ela floriu. Vim colocar água aqui hoje, ó. Ó. Por quê? Porque, pessoal, ela é um sapatinho. Então, se jogar água de mangueira aqui, não vai dar certo. Por quê? Vai ficar água retida aqui dentro. E de experiência própria, é isso que eu tô falando. Ano passado. Ano passado, não. Ano atrasado. A outra também, marronzinha. A vermelhinha. Ficou com pintinho aqui, ó. Ficou com pintinho aqui. Por quê? Eu rego, às vezes, um dia na semana. Vocês sabem que eu dou banho. Em todas. Em todas. Põe debaixo da torneira. Aí, também, pronto. Acabou. Aí, depende. Se tiver muito seco, eu pego a mangueira. Aí, eu dou uma borrifada. Em todas. Em todas. Ou, então, eu pego o meu borrifador e venho nos tronquinhos. Nos tronquinhos. Porque o tronquinho é seco. O tronquinho precisa. Aqui, não. Aqui, não, pessoal. Essa época aqui, não. Suspende a rega. Pelo menos uma vez na semana, só. Porque, senão, ela vai... As minhas. Fica com pintinha preta. Acumula água aqui dentro. E, provavelmente, vai apodrecer o fundo dela aqui. Ela vai morrer cedo. Por isso que eu tô falando pra vocês. Tem sete dias que ela deu flor, pessoal. Eu vou falar pra vocês a data de hoje. Porque eu ainda tenho certeza que eu vou mostrar essa menina pra vocês. Hoje é 27 de abril. Tem sete dias que ela tá aberta. Pessoal, comigo, ano passado, teve sapatinho que durou 40 dias. 40 dias. 40 dias. Então, é cuidado. Aí, ela diz pra gente. Aparece uma pintinha aqui. Aparece outra lá. Aí, a gente vai jogando água em cima. Vai jogando água. Aí, ela vai e não dura o tempo que ela tem que durar. Por quê? Porque a gente veio aqui, ó. Jogou água aqui dentro. Não pode, gente. Na flor, principalmente. Flor de sapatinho. Flor de maio. É muito... Isso aqui é uma seda. Vai regar? Rega aqui dentro. Não rega. Rega aqui dentro. Não rega aqui. Não rega as folhas. Porque isso daqui é muito sensível. Quer ter flor de maio por mais tempo? Quer ter sapatinho por mais tempo? Suspenda a água dela aqui da flor. Da flor. Da flor. Tá, gente? Eu agora tô fazendo isso. Da flor. Porque a flor é muito sensível. Muito sensível. Esta e esta. Aí, depois eu mostro pra vocês as amiguinhas dessa daqui, que tá saindo também. Essa daqui foi a mais apressada. Foi a primeira. Foi a mais apressada. Por isso que ela tá assim, ó. Toda pomposa. Cheguei primeiro. Sou eu que tô aqui. Dona da casa. Ó. Tá aí. Toda linda. Sete dias, gente. E hoje que eu vim molhar um pouquinho aqui. Aí, eu aproveitei. Como eu ganhei essa daqui, eu falei. Deixa eu mostrar as duas meninas que eu ganhei. Essa daqui eu ganhei tem três anos. E essa daqui eu ganhei hoje. Linda, né, pessoal? Olha que encanto. Que vaso maravilhoso. Muito maravilhoso. E eu tô achando que eu ganhei dois em um, hein? Sei não, hein? Ó. Certo? Certo. Então, tá bom, gente. Se fosse por mim, eu ficava aqui, ó, a tarde toda falando dessas meninas. Mas, como tudo na vida, né? Tem um tempo de validade. O meu tempo estourou. Como sempre. Vou ficando por aqui. Desejando pra vocês uma excelente semana. Que Deus abençoe grandemente. E é isso daí, pessoal. Quem gostou, vai lá, se inscreve, deixa seu comentário, seu joinha lá. Tá bom? Beijo muito grande e até qualquer hora. Tchau. Tchau. Tchau.